A segunda semana do evento secundário de abril acabou agora de começar oficialmente porque é agora que nós vamos ter acesso então às pistas para desbloquear a zona da semana seguinte Só para dar aqui um breve resumo para quem não souber nesta semana nós tínhamos então ficado com o acesso desta zona 2 que podem ver ali que o portão está a verde e nesta zona íamos conseguir o baú que ia desbloquear a zona 3 logo aqui à minha direita agora com os objetivos é que sabemos exatamente o que é que é o código para o cofre que conseguimos na zona 2 Para aqueles que ainda não entraram na zona 2 para conseguir o cofre por exemplo ainda não exploraram algo do género terão que vir aqui a estes caminhos e o caminho que tem esse cofre será este aqui que tem o Ronald Diablo e no meu caso é o Mistério porque é sempre um membro do Sexteto Sinistro diferente como o boss do caminho No caso do passe isto nunca é gasto quando nós passamos por aqui portanto se quiserem fazer os outros caminhos estão sempre à vontade o que é gasto na entrada é a chave que é o passe é completamente seguro e seguem para este caminho e há o que eu posso dizer antes de chegarmos aos objetivos é que aquele diabo ali também vai fazer parte dos objetivos que dão as pistas e também alguns outros recursos e outra coisa importante por exemplo neste evento secundário e há alguns outros cantos do torneio é que o evento recomenda usar heróis do Aranha Verso especialmente se tiverem um golpeador com eles eu por exemplo tenho aqui a Penny e o Porco-Aranha tenho este Homem-Aranha que todos têm golpeador portanto ao completar a luta do Diablo até já fazemos um dos objetivos iremos dar tal como aconteceu na semana passada do é uns fáceis para os concluir portanto agora este baú que vocês veem no final do caminho irá contar com o cofre que vai nos ajudar a desbloquear a zona 3 literalmente é só concluir estas lutas porque cada caminho tem literalmente todo tipo de boss e agora nas recompensas vão ver que o baú vai se abrir e vai dar o recurso do caminho e então este baú para a área 2 mas podem ver ali na descrição que é para desbloquear a área 3 para quem não se lembrar temos que ir agora ao inventário buscar o cofre que acabámos de conseguir e abri-lo há sempre um banco no que toca a seletores para conseguir abri-los portanto por mais que apareça já aqui para vocês selecionarem no próximo dígito vão ter que sair do menu para voltar a aparecer o seletor agora em termos de código que temos esta semana começamos com o número 7 e já vamos ver com os objetivos para terem pelo menos as recompensas adicionais de lá mas o código já vou estar a dizer e como eu disse tem aqui o bug basta só saírem do inventário irá continuar agora será número 3 depois de seguida novamente vai aparecer e terão outro número 3 e para terminar o código é só avançarem um bocadinho e irem aqui para o número 6 e agora irão ver ali área 2 cofre sinistro e aparece a chave que é o passe para a zona 3 mas o que nos falta agora é ainda os objetivos e podem ver que temos ISO 8 temos recursos de relíquias e os próprios catalisadores das relíquias que são as ligas e para vos ajudar com isso vamos por ordem começando pelo Wicris procurarem FRT terão este 3 estrelas de 300 de avaliação no caso do Diablo basta procurarem por 1130 será este ícone aqui da cara da Tarte mas será o Diablo e tem 300 de avaliação para o Trash Fortive temos este duel super super fácil basta procurarem por 2, 2, 3, 7 e terão este 2 estrelas de 171 de avaliação depois temos uma guilhotina e se procurarem apenas por Missy que terão mesmo aqui no finzinho da lista esta 2 estrelas de 600 de avaliação já para a tempestade temos uma 3 estrelas de 500 de avaliação basta procurar 2, 2, 1, 6 e por mais que ali em cima tenha a imagem do Homem-Aranha é esta a conta e por fim temos o Howard, o Pato este aqui foi do Reddit basta procurarem por Venom. e será logo a primeira opção este 3 estrelas de 500 de avaliação e agora aproveita aqui já que temos isto a avisar do custo dos duelos aproveitem especialmente que o Diablo está no caminho para conseguirem o objetivo sem depender de uma luta extra e gastarem unidades agora já temos todos os objetivos feitos desta semana desde mesmo do primeiro até o último e é importante porque não só dão as pistas caso não soubessem o que seria o código para esta semana que entretanto já ficámos a saber mas porque há o resto das recompensas portanto por mais que já saibam o código e tenham conseguido o passo da próxima semana façam sempre os objetivos e caso nenhum ficar na dúvida do que é que os objetivos nos deram está aqui 7, 3, 3, 6 e depois um 4 e um 1 para nos despistar do que seria o código real agora caso ainda precisem por exemplo de ajuda para a primeira semana há também vídeo no canal onde podem contar aqui com a mesma estrutura do caminho do que o baú nos dá e o seu código e também de como fazer os objetivos rapidamente portanto fico por aqui espero que tenham gostado e até à próxima fui tchau 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 tchau